A banda é boa, quer comprar celular? Casa do celular, mais barato e sempre será, meu patrão da Rai! Agora já é tarde pra falar de arrependimento, pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz, e separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver, que a traidora foi você Ednalva, a culpa é toda sua Se você tinha em casa, Ednalva, o que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Ednalva, o que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar de arrependimento, pra você só lamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz, e separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver, que a traidora foi você Ednalva, a culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Ednalva, o que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Ednalva, o que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Ednalva, o que foi procurar na rua? Ednalva, a culpa é toda sua Mas se você tinha em casa, Ednalva, o Ednalva Oi, Ednalva, o que é isso, misé? Solta o brega, papai Oh, pedra, pode Bora, meu patrão, Rodrigo Estilo cearense Ponto Rio de Janeiro Começando prata Choga não, meu filho Bora, Cássio Bora, meu empresário forte O nome dele é Bonito Dantas Solo Music Obrigado